Olha essa, ela é a castanha do caju natural, assada na base, quebada no pau Bom pra coração, problema de pele, diabetes, nervo, até pro colesterol Essa é a viagra do sertão, rasga tanga, fura colchão Quem não tem mulher, cê caba na mão Vamos levar uma poção, meu patrão